Fala galera, beleza? Eu sou o Depoiz e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisinha que eu acho que muita gente pode gostar e muita gente pode simplesmente odiar de coração, assim, sabe? Tipo assim, a Sony anunciando que The Last of Us Part 1, ó, nossa, falei até errado aqui, The Last of Us Part 1 vai chegar pro PS5 com uma forma modernizada ali do The Last of Us, que a gente sabe, foi lançado inicialmente no PS3, recebeu uma versão remastered pro PS4 e agora vai chegar pro PS5 como parte 1. Nessa parte 1 do The Last of Us, a gente vai ter modernização dentro do jogo, vai ser modernizada a questão dos comandos, acessibilidade e tudo mais. E claro, tá sendo anunciado aqui pro dia 2 de setembro, como vocês podem tá vendo aqui no site do PSXBR. A fonte tá aqui embaixo na descrição se você quiser confirmar ali, beleza? Então vamos lá, a própria Sony acabou vazando uma das possíveis surpresas do Summer Game Fest 2022. E tá falando também pra gente que vai ter uma versão especial pra quem quiser adquirir dentro desse evento aí. Provavelmente a gente vai ter essa edição somente importando, né? Como sempre, a gente sempre se ferra aqui nas nossas terras tupiniquins, né? Nossa, tupiniquins, sei lá o que eu tô falando. Tupiniquins nas nossas terras brasileiras, basicamente. E essa edição especial que vai estar liberada vai ser a Firefly Edition. Essa edição vai vir completaça, já vai vir o jogo básico, já vai vir as DLCs. Provavelmente vai vir até se você comprar digital, porque o Remastered, se eu não me engano, já vinha com as DLCs, né? Posso estar enganado, me corrija ainda nos comentários se eu falei merda aí na versão do PS4. Então, vai ser lançado no dia 2 de setembro, pra ver a gente tá disponível. A versão do PS5 com melhorias ali, provavelmente visuais também, trabalhando mais pro gráfico do PS5. Melhorias na jogabilidade do jogo ali, puxando talvez mais a questão do The Last of Us Part 2. E algumas outras questões de acessibilidade que dentro do jogo, que vieram junto com a versão do 2, né? A parte 2. Essa versão completona aí que eu tô falando pra vocês, a Firefly Edition, ela vai vir o jogo base, vai vir o Steelbook e vai vir aos quadrinhos do The Last of Us, entre o volume 1 e o volume 4. Então, como a gente pode ver, a versão aqui, ó, a capinha já divulgada da parte 1 do PS5. Provavelmente, isso aqui são os quadrinhos que vai estar disponível. E a gente tem algumas imagens aí pra você ver. Como vocês podem estar vendo também, já tá rolando alguns trechos aqui do trailer na tela, mostrando pra vocês. Eu espero que isso aqui de verdade não dê copyright, que o YouTube é cheio dessas graças, né? Mas é isso aí. Diz pra gente aqui nos comentários, um vídeo bem rápido aí. O que vocês acham aí? The Last of Us anunciado pro PS5 a partir do dia 2 de setembro. E o Plus vai chegar também no PC, só que ainda sem data definida, como vocês viram aí no final do vídeo que rolou aqui, quanto eu tava falando. Sem data definida. The Last of Us saindo do Play e chegando no PC. O que vocês acham? Você aí que é fiel ao The Last of Us, pra você basicamente uma religião aí, o que você acha disso? The Last of Us saindo do Play e chegando no PC? Poxa, que coisa, né? E agora? Você achou ruim? Achou legal? Ou achou uma merda? Vai deixar de seguir a Sony por causa disso? Bom, é interessante que outras pessoas vão ter a possibilidade de também estar jogando. Nem todo mundo exatamente quer ter um Play exatamente por causa de um jogo, mas vai abrir um leque agora pra outras pessoas poderem jogar no computador também. Ok? Então é isso aí. Deixa nos comentários pra gente o que vocês acharam dessa notícia aí. The Last of Us, parte 1. Chegando pro PS5 em setembro. E só Deus sabe quando vai chegar no PC também, porque tá em desenvolvimento, né? É isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sino de notificações pra receber tudo que a gente vem trazendo aqui no canal. Então é isso. Um agradecimento especial aos nossos membros. Valeu, falou e até mais. Fui!